Vamos ler a Bíblia, João capítulo 5, João 5, a partir do versículo 1 eu vou ler. João 5, 1 Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à Porta das Ovelhas um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos cegos coxos paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, quero. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e tomando leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Nós lemos até aqui. Oi, pessoal. O cantata de Natal, por um mês, eu andei bastante de carro. Essa vez, ainda bem que a gente começou em Seul e eu fiquei um pouco em Seul, mas ontem a gente foi para Tegu e quando acabar o culto eu vou para Chonju. Nós fazemos essa apresentação e cada vez que a gente tem um tempo, se vem um VIP, a gente tem que se encontrar com eles, a gente tem que falar sobre a vida espiritual, a gente tem que fazer essas comunhões. Mas sempre quando a gente tem tempo de manhã, eu tenho muito esse momento de ficar junto com os pastores. Essa vez, ficando junto com os pastores, a gente passou muitos momentos agradáveis. Essa vez, falando de Hebreus 10, 14, pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os quantos estão sendo santificados. Eu falei bastante sobre essa palavra com eles. As pessoas que frequentam a igreja, não existe ninguém que não saiba a verdade que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Até quem não foi que a igreja sabe. Então, Jesus Cristo morrendo na cruz pelos nossos pecados, sabe que morreu por causa dos seus pecados. Então, sabe que morreu para lavar os seus pecados, mas ainda tem pecado no coração. Então, nesses momentos, Satanás engana, as pessoas estão sendo enganadas por Satanás. Uma vez, em Tegu, a gente teve uma conferência, e um repórter veio me procurar, vamos fazer uma entrevista só de 30 minutos, pastor. E ele falou o que para mim? Pastor, qual a diferença entre você e outros pastores de outras igrejas? Eu perguntei, você frequenta alguma igreja? Ele falou, não. Eu não sei nada sobre vida espiritual, não sei nada sobre igreja, mas ele está responsável pela parte da religiosidade do jornal dele. Você sabe que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados? Sim, disso eu sei. Então, você sabe que Jesus Cristo morreu na cruz? Sim, morreu pelos nossos pecados. Sim, está certo. Mas, a diferença entre a Igreja Boa Notícia e as outras igrejas é só uma. Para eles, Jesus Cristo morreu na cruz pelos pecados deles, mas eles ainda têm pecado. Nós, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, ele já foi castigado pelo nosso pecado, então, a gente não tem mais pecado. Essa é a diferença. Ele se assustou. Então, as pessoas daquelas outras igrejas, eles acreditam no quê? Eles realmente dizem que são pecadores? Eu falei, vai lá e pergunta a você mesmo. Você vai lá e tira a prova. Eu não entendo. Dessas pessoas tantas que acreditam em Jesus, Jesus morreu pelo nosso pecado, falando que Jesus morreu pelos nossos pecados, e elas realmente falam que ainda tem pecado no coração? Sim, elas falam assim, é sério mesmo? Vai lá e pergunta a você mesmo. Eu acho que ele foi e perguntou, ligou para algumas pessoas. Ele escreveu a reportagem sobre nós. Ele escreveu exatamente o que a gente tinha conversado. E aí, no dia seguinte, os pastores se juntaram, ficaram bravos, e não deixaram ele entrar lá no prédio. Com certeza, aquele repórter, ele encontrou o pastor Parque, conversou, e o que sentiu, ele escreveu. Qual é o problema dessa minha reportagem? Vivendo nesse mundo, o que é mais infeliz para nós? Deus falou para o ser humano não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, não sabe distinguir, vai ser difícil distinguir o bem do mal. Por que Deus não quis que a gente comesse? Será que Deus está nos desprezando tanto? Quer dizer que a gente não precisa saber o que é bom e o que é mal? Isso não faz sentido. Mas o ser humano, porque foi arrogante, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E comendo, eles tiveram um conceito diferente do de Deus. Não só o conceito do bem e do mal, mas todas as coisas, o ser humano tem um conceito diferente do de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas que frequentam a igreja, elas têm vários conceitos da Bíblia diferente do seu próprio conceito. O conceito do bem e do mal de Deus, um dia Deus falou, um dia um homem falou para Jesus, bom mestre, Jesus falou, não existe bom senão um que é Deus. Então, somente Deus é que é bom. Mas, o ser humano está com um conceito de bondade diferente do de Deus, eu ajudar o outro, eu ter misericórdia, trabalhar pelo outro. As pessoas pensam que isso é bondade. Não, mas o conceito de Deus não é esse. Na época de Noé, quando Deus julgou o homem, quão foi bom, quanto ajudou o pobre, quanto se sacrificou, ofertou bastante. Deus, Ele não distinguiu dessa forma as pessoas. Porque somente Deus é bom. Escutou a palavra de Deus ou seguiu o seu pensamento? Todas as coisas acabaram aí. Hoje em dia, muitas pessoas frequentando a igreja, orando, quando eu faço uma boa obra, ai, eu fiz uma bondade, Deus vai se agradar de mim. Então, fica com o coração todo corajoso. Mas, quando briga, quando mente, quando rouba, ai, que vergonha, diante de Deus, ai, não quero ir para a igreja, ai, eu acho que, quando eu esquecer desse pecado, eu vou para a igreja. Então, o conceito de bondade dessa pessoa, eu ajudei outra pessoa, me sacrifiquei, fiz boas obras. Então, as pessoas têm isso como conceito de bondade. Mas, o conceito de Deus não é assim. De onde veio? Começou com que coração? Em outras palavras. Tudo o que veio do conceito de Deus, isso é bom. Mas, o que vem do meu próprio conceito, do meu esforço, isso não é bom aos olhos de Deus. Por isso, na época do dilúvio de Noé, Deus, ou se roubou, mentiu, adulterou, mentiu. Não foram essas pessoas que foram amaldiçoadas. Por mais que tenha sido, é obediente, fiel a Deus, se Deus falou que ia chover, ia vir o dilúvio, Deus ia destruir tudo isso. Então, aceitando, ia entrar na arca. Mas, por mais que fosse mal, e sujo, se aceitasse a palavra de Deus, Deus salvou todas essas pessoas. Hoje em dia, muitas igrejas, comem do fruto do conhecimento, do bem e do mal, e pelo seu julgamento, é bom, pelo seu julgamento, está certo. Pelo seu julgamento, as pessoas têm o seu próprio julgamento. E esse julgamento, partiu da palavra de Deus. Por isso, pelo sangue de Jesus Cristo, na cruz, nosso pecado foi lavado tão branco quanto a neve. Está escrito assim na Bíblia. Romanos 3, versículo 20, pois todos, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos nós tínhamos que receber maldição, mas, pela redenção que há em Cristo Jesus, pela morte de Jesus Cristo na cruz, não porque nós fizemos alguma coisa boa, alguma boa obra, mas pela morte dele na cruz, de graça. Nós fomos justificados. Deus está falando isso na cruz. Nós fomos justificados. Então, quando Deus olha para nós, pelo sangue de Jesus Cristo, ah, você é justo, você é justo. Mesmo quem matou, ah, você é justo. Por quê? Olha para o sangue de Jesus Cristo. Mesmo o adúltero, Jesus fala que é justo. Por quê? olhando para o sangue de Jesus. Por quê? Olhando, roubando, matando, adulterando. Se acredita no sangue de Jesus Cristo, esse sangue, não é nada insuficiente para lavar os nossos pecados. Mas, hoje em dia, as pessoas, elas têm o conceito diferente do de Deus. Elas têm o seu próprio conceito. Ai, como eu tenho tanto pecado, como eu posso dizer que eu sou justo? Não, eu sou pecador, eu sou pecador. Mas, o sangue de Jesus Cristo na cruz, porque não deixa a gente acreditar na palavra da Bíblia. Então, nós nos esforçamos para lavar os nossos pecados. A gente se esforça para lavar os nossos pecados. O sangue que Jesus Cristo não conseguiu lavar na cruz, nós poderemos lavar? Ou seja, isso quer dizer que eu tenho que ser melhor que Jesus. Não faz sentido. Muitas pessoas, mais do que a palavra de Deus, elas acham que o seu pensamento é mais correto. Então, há muitas pessoas que estão seguindo o seu pensamento. O irmão Shimon Zob, eu já falei tantas vezes da conversa que eu tive com ele, deve doer os seus ouvidos, né? Por isso. O irmão Shimon Zob, quando eu me encontrei com ele, a irmã falou o que para mim? meu marido bebe há 20 anos. Ele bebe 20, ele bebe 10 garrafas de pinga por dia. Então, ele, ele toma primeiro e depois começa a trabalhar. A irmã chorando estava me contando isso. Pastor, eu não consigo mais viver com esse homem. Por esses 20 anos que se passaram, eu estou muito cansada. Ela estava chorando. Eu falei, irmã, não chora. Traz o teu marido para cá. E aí, ela trouxe o marido dela no culto de madrugada. Eu me sentei com o irmão Shimon Zob e conversei com ele. Esse irmão, ele recebeu a salvação e ele queria realmente servir ao Senhor. Ele fazia muito bem o trabalho da igreja, mas ele não conseguia parar de beber. Então, ele se esforçou várias vezes. Ele já tinha se decidido, mas ele não conseguia. Então, só de tentar pensar em parar de beber, ele já ficava cansado. Eu não falei nada. Eu abri Hebreus 10, 14. Pois com uma única oferta... Nessa vontade que temos sido santificados... Em Hebreus 10, 14, está escrito... Porque com uma única oferta perfeição para sempre, quando estão sendo santificados. Jesus Cristo já nos justificou e nos santificou. Então, é isso que está escrito nessa palavra. Eu perguntei para o irmão Shimon Zob. Irmão, você é santo? Você é perfeito? Não, eu bebo todos os dias. Como é que eu posso ser perfeito? Eu não sou perfeito. Mas o que diz na Bíblia? Porque com uma única... Está escrito que entregando Jesus Cristo para a morte, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Você é perfeito ou não? Não, não sou. Então, a Bíblia diz que você é perfeito. Então, mas você diz que não. Quem é que está certo? A Bíblia está certa. Então, irmão, você é perfeito? Não, eu não sou. Por 10 minutos, nós ficamos falando sobre isso. Sobre Ele ser perfeito ou não. Então, irmão... Se você não é perfeito, Deus mentiu falando que você é perfeito? Se nós olharmos para a nossa pessoa, eu também. Eu, porque eu sou fiel, sou certo, limpo. Não, não é assim. Casal briga, casal discute. Isso é a vida. Então, nós somos pessoas que não somos perfeitas, mas Jesus Cristo nos aperfeiçoou. Pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Então, essa terra, ele tem esse tempo cronológico, mas o céu não tem, né? Porque nos olhos de Deus nós fomos aperfeiçoados. Então, não falta nada para Ele nos aperfeiçoar. Por isso Ele nos aperfeiçoou perfeitamente. Então, a Bíblia diz que nós fomos aperfeiçoados. Mas eu não me enxergo como sendo perfeito. Eu minto, eu brigo, eu fico bravo. Eu cometo pecado. Então, quando eu vejo a minha obra, eu não sou perfeito. Então, com essa... Porque Jesus Cristo lavou essa sujeira na cruz. Por isso que nós podemos dizer que somos perfeitos. Mas, dessa vez, eu falando com o irmão Shimon Sob sobre isso, eu falando sobre o irmão Shimon Sob, como é que acontece a nossa vida espiritual? O bicho da água, ele sai da água e vira uma libélula. E aí sai a asa da libélula. Mas, se não descobrir que é libélula, então ela vai querer entrar na água. Com certeza, ela se tornou uma libélula. Mas, quando descobre que é uma libélula, pode voar. Mas, se uma pessoa, se uma pessoa, por exemplo, se encontra com o presidente, e o presidente, se ele passou, uma pessoa subiu de cargo a outra pessoa, ah, mas eu não posso ser essa pessoa de cargo alto. Mas, se o presidente passou ele, então, ele só vai descobrir que foi passado pelo presidente de posição. Quando nós vemos, temos, somos fracos, somos sujos, imundos. Realmente, não tem nem como falar tudo o que a gente é, né? Porque a nossa vida é assim. Mas, Jesus Cristo lavou perfeitamente na cruz, e ele já fez tudo isso perfeitamente na cruz. Mas, as pessoas já descobrem isso na cruz. Ah, eu tenho que ser perfeito. Quando eu faço, as pessoas querem dizer que são perfeitas, né? Quando eu faço boa obra, quando eu faço alguma coisa. Mas, porque não é assim. Porque Deus já fez tudo. A vida espiritual, não sou eu que tenho que fazer alguma coisa. Mas, porque nós somos sujos, imundos, Deus, ele já nos aperfeiçoou. E nós somente temos que acreditar nisso, no nosso coração. Mas, em Hebreus 10, 14, está escrito o quê? Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre, enquanto estão sendo santificados. Ele vai fazer, ou ele já aperfeiçoou? Ele já aperfeiçoou. Então, se ele falou que é, já aperfeiçoou para sempre, a gente já é aperfeiçoado ou não? Então, quando nós cremos isso no nosso coração, é que essa perfeição pode trabalhar no nosso coração. O irmão Shimon Sob, o irmão Shimon Sob, ele bebe 10 garrafas, 12 garrafas de pinga por dia. E ele se esforçou tanto para parar e não conseguiu. Mas, um dia, de madrugada, ele tomou duas garrafas de pinga e veio, e eu falei para ele continuamente sobre Hebreus, capítulo 10, 14. Você é perfeito? Não sou. Mas, o que está escrito na Bíblia? Está escrito que eu sou perfeito. Então, você não é perfeito? Não, não sou. Então, você está certo ou a Bíblia está certa? Então, mesmo assim, você não é perfeito? Não, não sou perfeito. Ele também não podia se dizer perfeito. Por quê? Ele estava olhando para a obra dele. Nós não temos que olhar para isso. Nós temos que acreditar na palavra. Estão entendendo? Então, essa palavra de João 5, todos conhecem. Jesus falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando eu vejo, quando eu vejo, sempre o meu conceito é diferente do de Deus. Jesus falou que a filha de Jairo estava dormindo. Mas, todas as outras pessoas estavam falando que a filha de Jairo estava morta. Quando Jesus foi para aquela moda de Canadá, da Galileia, Jesus falou que aquilo era vinho, mas outras pessoas falaram que era água, não é? Então, eu falo frequentemente, quando a viúva de Sarepta viu, só tinha um punhado de farinha na panela. Mas, quando o profeta viu, estava cheio de farinha na panela. Então, tem dois tipos de pensamentos. O meu pensamento está certo ou é a palavra de Deus que está correta? O que vai estar correto? O que está correto? O seu pensamento está correto ou a palavra de Deus está correta? Então, vocês acreditam na palavra de Deus ou no seu pensamento? Mas, como é que vocês fazem? Vocês só acreditam no que a palavra e o seu pensamento é igual quando o seu pensamento é igual à palavra que vocês acreditam na palavra. Então, por isso que vocês não podem ter a fé exata. O irmão Chinon Zab, ele estava bebendo. Ele estava bebendo. Ele pegava um copo de pinga e bebia. Ele bebeu. Ele é um alcoólatra. Ele largou o copo. Eu sou um alcoólatra. Mas, na Bíblia, diz que você é perfeito. Então, você é perfeito ou você é alcoólatra? O que está certo? A palavra está certa. Por isso, quando eu vejo, por mais que eu pareça um alcoólatra, mas se Deus falou que eu sou perfeito, então eu sou perfeito. Se Deus falou que na cruz meus pecados foram lavados, então meus pecados foram lavados. Muitas pessoas têm um conceito diferente da palavra de Deus. Por isso, não acreditam na palavra de Deus. Acreditam no seu pensamento. Por isso, essa vez, andando no cantata com os pastores, cada vez que a gente se reunia, eu falei sobre Hebreus 10, 14. Pastor Kim, você é perfeito? É, se for conforme a palavra, você é perfeito? Não, mas minha obra não é perfeita. Não é verdade? Sim, como é que minha obra pode ser perfeita? Não, não é perfeita. Eu falei para ele. A Bíblia está escrita assim? Vamos pensar um pouco nisso agora. Na Bíblia, fala que a nossa obra não é perfeita. Então, o que é perfeita? Hein? O que é perfeito, então? Então, a Bíblia diz que nós fomos aperfeiçoados. Então, nosso pecado foi lavado. Então, no momento em que a gente acredita que o nosso pecado foi lavado, é que isso aparece como poder na nossa vida. Por mais que eu pareça sujo e imundo, é uma fase só. Tá certo? Eu sou assim, vocês também são assim. Mas Jesus Cristo da cruz, ele lavou nossos pecados. Então, nós somos perfeitos. Se nós fomos lavados, então nós fomos aperfeiçoados. Então, quando vocês acreditam que foram aperfeiçoados, então é aí que pode aparecer o poder. O irmão Shimon, ó, aquele dia nós abrimos a Bíblia por 20 minutos e nós ficamos 10 minutos discutindo se é perfeito ou não. E depois passou 10 minutos, aí o irmão falou assim, eu sou perfeito. Por quê? Porque se Deus falou que é perfeito, então é perfeito. Se Deus falou que é santo, então é santo. Se Deus falou que é limpo, é limpo. Diante da palavra de Deus, eu não preciso ficar segurando o meu pensamento. Certo? Então, naquele dia, o irmão Shimonzop, no momento em que ele acreditou na Bíblia, aquela bebida que ele tomou por 20 anos, ele parou de beber. Naquela hora. E eu perguntei, você não está bebendo? Não. Por quê? Porque eu não tenho mais vontade. Eu não tenho, eu não penso mais na bebida. Sério? Não está mais bebendo? Não. Antes ele não conseguia ficar sem beber. Ele bebia 10, 12 garrafas por dia e agora ele nem pensa mais na bebida. As pessoas. Porque elas acreditam mais na sua pessoa do que na Bíblia. O que combina com o seu pensamento e a Bíblia, elas aceitam a palavra. Se não combina, não aceita. Então, hoje de manhã, eu quero falar isso para vocês. Deus lhes aperfeiçoou pelo sangue de Jesus Cristo, não somente isso, mas a sua vida também. Ele quer trabalhar poderosamente. Então, vamos supor que você esteja com câncer. Vamos supor que você esteja com câncer. É uma doença pesada, difícil, não é? É uma doença que pode levar à morte, né? Então, se você está com câncer, Deus pode curar ou não pode? Pode ou não pode? Então, se a gente orar diante de Deus, Deus não vai curar? Se você não orar, Deus não vai curar? É difícil de responder, né? O que vocês acham? Deus não escuta quando vocês oram? Escuta? Escuta? Se você acreditar que Deus escuta, Ele vai escutar ou não? Então, por que vocês ficam preocupados quando vocês estão com câncer? Ah, Deus, será que Ele vai escutar a minha oração? Se Ele escuta, então por que eu vou temer? Então, vocês até agora não acreditaram em Deus. acreditaram no seu pensamento e também acreditaram em Deus. O que parece que é bom no meu coração, então não me preocupo, eu não preciso me preocupar, eu fico bem. Então, vocês têm esse coração. Então, quando a gente abre friamente a Bíblia, a gente não está acreditando na palavra de Deus. Eu falei para os nossos pastores, irmãos, vocês são perfeitos? Sim, somos. Então, suas vidas também? Não, nossa vida não é perfeita. Por que não é perfeita? Porque eu tenho muitos defeitos, brigo também, minto, e também tem vezes que eu cometo pecado. Então, esse pecado, Jesus Cristo não lavou? Ah, então você não é perfeito? Ah, mesmo assim, não sou perfeito. Por que? Novamente, nós cometemos pecado. É a mesma coisa que as pessoas dizem, ah, eu não sou perfeito, eu não sou justo porque eu cometo pecado. Então, para falar de uma forma bem simples, cometer pecado e lavar o pecado, tem essas duas coisas. O poder de lavar o pecado, se for maior, o poder de lavar o pecado do que cometer pecado, então você não tem pecado. Se o poder de você cometer pecado for maior do que você lavar o pecado, então você tem pecado. Então, o sangue de Jesus é mais poderoso do que o nosso poder de cometer pecado ou não? Então, nós temos que acreditar nesse poder desse sangue. É que eu quero fazer bondade, quero fazer boa obra, eu quero me esforçar pelos meus pecados. Então, nós, seres humanos, não podemos nos lavar os nossos pecados, somente Jesus Cristo pode lavar o nosso pecado, entenderam? Então, se Jesus Cristo morreu na cruz e não lavou o meu pecado, então quer dizer que eu nunca vou poder lavar o meu pecado. Mas, se ele morreu e lavou o meu pecado, quer dizer que eu sou santo e puro, e perfeito. Então, a gente, quer dizer, a gente está segurando o nosso pensamento, né? Hoje, a gente está falando sobre a enferma havia 38 anos. Estimados amigos, hoje de manhã, se vocês fossem uma enferma havia 38 anos, por 38 anos, vocês andaram no hospital e não deu, o pai morreu, a mãe morreu e está vivendo sozinho, não conseguem se mexer, se esforçam e não dá certo. Não dá. Mas, o que Jesus Cristo falou? Levanta, te toma o teu leito e anda. O que é importante aqui? Pela palavra de Deus foi criado os céus e a terra, foi criado o ser humano, foi criado o universo. Então, essa palavra, ela tem que estar acima de qualquer teoria, tem que estar acima de qualquer sabedoria, ela tem que estar acima de todas as coisas. acima de todos os seus pensamentos, a palavra tem que estar. Amém? Amém? Então, vocês tem seu pensamento e tem a palavra de Deus. Então, por mais que parece que você vai morrer por causa do pecado, da doença, mas, se, essa palavra, essa palavra de Jesus estiver acima, então, você não vai morrer por causa da doença. Porque, se a palavra diz isso, então, está dito. Por causa da nossa presidente, se a nossa presidente decidir algo, quem é que pode ficar contra a decisão dela? Ninguém. Ah, não, isso não dá, presidente. Se receber um julgamento, o juiz, ele é a autoridade maior, independente do que o promotor fale, independente do quanto cometeu o pecado, independente do que fez ou não fez, se o juiz decidir, então, esse julgamento jamais pode ser mudado. Certo? É assim. Dessa mesma forma, é importante o que o promotor e o advogado falam, mas, o julgamento, a decisão do juiz, ninguém muda. Se o juiz decidir, por mais que a pessoa tenha cometido o pecado, se o juiz decidir que não tem pecado, não tem pecado. Então, por mais que ele tenha pecado, se decidir que não tem, então, então, o que nós sabemos é só uma parte, porque nós não sabemos tudo. nós não conhecemos exatamente o poder de Deus, então, a decisão do homem, o pensamento do homem, porque a palavra de Deus sempre está acima. independente de como for o nosso pensamento, se Deus falou que nós somos justos, então, nós somos justos. Entenderam? Se Deus falou que nós somos santos, então, nós somos santos. Se Deus falou que nós somos perfeitos, então, nós somos perfeitos. Entenderam? Então, mas o problema é que as pessoas não conseguem ter essa vida espiritual. se Deus falou que nós somos justos, mas eu cometi pecado, como eu posso dizer que eu sou justo? Não, eu cometi pecado, eu sou pecador. Se Deus falou que eu sou perfeito, então, ah, os meus olhos eu não sou perfeito. Se Deus falou que eu sou perfeito, que eu sou justo, então, porque o meu pensamento está acima da palavra de Deus, então, eu tenho que receber maldição eterna. Independente da posição que você estiver, se você estiver acima da palavra de Deus, a palavra tem que vencer o seu pensamento, isso é verdadeira vida espiritual. Com certeza, vocês podem ter vários tipos de pensamentos, vocês têm sua experiência, têm sua sabedoria, têm o que vocês sabem, mas, diante de uma decisão, se Deus fala que não dá, não dá. Quando eu criei os meus filhos, foi assim. Os meus filhos, eles tinham as coisas que eles pediam para mim. até certo ponto, quando eu queria escutar, eu escutava, mas até certo ponto, eu falava, não, isso não dá, isso não pode. O pai falou que não dá, então, não dá. Criando os meus filhos, eu criei, assim, bem rigorosamente, dessa forma. Não, o pai falou que não dá, então, não dá. Uma coisa, você tem que saber, que mesmo que você seja um presidente, o mundo não vai fluir do jeito que você deseja, você tem que saber que tem coisas que não vai acontecer conforme o seu desejo, vocês têm que experimentar isso, não pode. Tem uma história bem legal comigo, com o meu filho, ele fez taekwondo, e ele queria tirar o primeiro dan, e pediram 50 dólares, para tirar o primeiro dan. aí eu perguntei, o que é isso aí, que eles estão pedindo? É, a gente aprende, essa, esse, esse taekwondo, e aí, a gente tem que ter, na associação, na federação, eles têm que autorizar, para eu tirar esse primeiro dan, eu quero tirar o primeiro dan, pai. Você, se você for, você pode com certeza ganhar o primeiro dan, sim, posso. isso, ah, ah, eles, eles só falam para aí, quem é que, capacitado para conseguir o primeiro dan, ah, então você tem capacidade de primeiro dan, então pode parar o taekwondo. O meu filho, o que sobrou no coração, a vida inteira dele, acho que foi isso daí. Depois que ele saiu do exército, ele falou para mim, pai, eu quero te perguntar uma coisa, o que que é? Realmente, eu queria ganhar, o primeiro dan no taekwondo. Eu acho que isso ficou meio chateado no coração do meu filho, né? Por que que você não me deu 50 dólares? Sabe o que que eu falei? Porque eu não tinha 50 dólares. Eu nem falei outra coisa, é verdade, eu nem tinha 50 dólares naquele tempo. Meu filho confia em mim, ele confia no pai. E agora, o meu filho vem para mim, ele tem mais de 40 anos, e fala o que para mim? Quando ele via os amigos dele, ele agradece muito ao pai que quebrou o coração dele quando criou. qualquer coisa que eu fale agora, qualquer coisa que eu fale agora, ele fala assim, pai, sim, pai. Ele sempre fala assim. Quando eu vou para a casa do meu filho, o meu filho, ele obedece tudo ao que o pai fala, então, é muito bom com os meus netos também. Então, quando o avô vai, os netos já ficam tudo mal educado, porque já ficam tudo assim, de qualquer jeito. Aí, eles pensam que, nossa, chama o avô, quando eles vão para o dentista e querem arrancar o dente. Não, chama o avô, chama o avô, socorro. Eles pensam que eu vou resolver tudo. Então, vocês são seres humanos, vocês podem viver sem pensar? Nesse mundo tão mal, como é que a gente vai viver sem pensar? Isso daí é um tolo, né? Sim, vocês têm que pensar, mas uma coisa que vocês têm que saber, todos os seus pensamentos, têm que estar debaixo da palavra de Deus. Procurando o servo de Deus, conversando. Qual o motivo para vocês fazerem isso? Porque vocês sabem que... Vocês não sabem do direito, vocês têm que perguntar para o servo. Vocês têm que pedir uma resposta bíblica. Então, a maioria das pessoas pensam como? Ah, Jesus Cristo morreu pelo meu pecado. Ele morreu na cruz pelo meu pecado, mas eu sou pecador, porque eu cometo o pecado. As pessoas pensam assim. Embora Jesus Cristo tenha morrido, mas eu sou pecador, isso quer dizer o quê? Que Jesus Cristo não conseguiu morrer pelo meu pecado. Isso é estar desprezando, está contrariando, está pisando na cruz de Cristo. Pensem um pouco. Você levou o carro para uma mecânica e o carro não foi consertado. Então, você está desprezando o mecânico, não é verdade? Você foi para o hospital e o hospital falou que você já está curado. Ah, não, eu não estou curado de nada. Então, isso daí não faz sentido. Mais do que um mecânico, mais do que um médico, Jesus, Deus, Jesus Cristo é maior do que isso. Se na Bíblia está escrito que Jesus lavou nossos pecados, então, se eu disser que tenho pecado, isso é um pecado maior contra Deus. Por que? Não está acreditando em Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? Embora vocês falem várias teorias, mas se Deus falou que foi aperfeiçoado, foi lavado, se Ele falou isso, se isso é palavra de Deus, mesmo que eu tenha caído no cocô, eu estou limpo. Mesmo que eu tenha feito o que for, mas se eu aceitar o conceito de Deus, isso é uma pessoa que acredita em Deus. A pessoa que aceita o seu conceito é uma pessoa que acredita em si mesma. Por isso, o enfermo havia 38 anos, quando Jesus Cristo falou para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda, o conceito do enfermo havia 38 anos era assim, como é que eu vou levantar e andar? Não, minha perna está ressequida, minha perna não tem força, eu vou cair. Não, não faz sentido. Isso era o pensamento dele. O enfermo havia 38 anos, Jesus falou, é isso, é o seu pensamento. Mas no meu pensamento, você pode andar, então anda. Então, o enfermo havia 38 anos, ele seguiu o seu pensamento, a palavra de Jesus. isso é acreditar, aí que está a diferença entre acreditar em Deus e no seu pensamento. Se Jesus falou, anda sobre o mar, sim, e andar sobre o mar, isso é acreditar em Jesus. Entenderam? Vai, lava-te no tanque de silhué. Ah, então, ah, então meu olho vai ser curado, porque Jesus é quem falou. Mas as pessoas não são assim. Porque as pessoas não conseguem acreditar em Jesus. As pessoas querem se proteger. Quando eu criei os meus filhos, eu vi que eu não podia criá-los. Quem é que quer fazer seu filho ser um viciado em droga, ou um malandro de rua? Quem quer mandar o seu filho para a prisão? Quem quer fazer ele virar um viciado em jogo, ou se não um demente? Ninguém. Mesmo que os filhos, os pais não queiram, tem viciados em droga, tem as pessoas que são viciadas em bebida. Então, o meu filho também, mesmo que eu não queira, pode acontecer isso. Então, eu dizer que eu crio meu filho, eu pude perceber que isso era uma loucura minha. Então, quando eu criei os meus filhos, não fui eu que criei, mas eu depositei nas mãos de Deus. Desde então, eu pude ver exatamente Deus criando os meus filhos, e Deus criando a minha filha. Eu pude ver claramente isso. Mas as pessoas não acreditam em Deus. a minha velhice, a minha empresa, o meu futuro. Se depositar nas mãos de Deus, desde então Deus começa a cuidar. Mas aí vê, se dá certo, eu deixo na mão de Deus. Se não, não vou deixar. Então, as pessoas fazem isso. Tem uma pessoa, tem um monge, um monge, ele queria passar o rio. Quando ia quebrar o gelo, quando ele ia passar pelo rio congelado, se eu passar aqui vivo, daí eu vou dar todas as coisas que eu tenho. Aí quando passou, aí dá tudo para Deus, ele achou meio desperdício. Deus, vamos cancelar o que eu falei agora. Aí quando ele estava indo, eu falo, aí quando ele estava indo de novo, aí de novo, esse dedico ia quebrar. Aí, ele ia falar, não, não, eu vou dar sim, senhor. Mas parece uma história engraçada, mas é assim. A gente fala que vai dar tudo para Deus, mas a gente sente, a gente sente que é um desperdício. O irmão Roinsu veio com câncer para mim. Irmão Ro, e ele veio todo escuro para mim, e falou, pastor, eu estou com câncer. Ele veio com o coração bem escuro, eu falei. Você, antigamente, teve leucemia, como você foi curado? Ah, pela fé. Ah, então é só você ser curado pela fé de novo. Ah, é verdade. E ele foi curado perfeitamente pela fé. Aí, de novo, ele ficou com câncer. Quando ele ficou com câncer pela primeira vez, a segunda vez, ele já falou, ah, isso daqui não é maldição, isso é uma bênção, né? E aí, ele foi há um tempo fazer um exame, o câncer de três anos atrás está exatamente igual, falei para ele. O que está parado é que está morto, porque o que está vivo é que se mexe, não é verdade? Se está parado é porque está morto. Então, porque quando está parado é que está morto. Aí, eu falei para ele. A gente acredita em Deus só na teoria. E o que a gente escuta? Quando a gente quer escutar a palavra de Deus, a gente quer acreditar na palavra de Deus, que pensamento satanás coloca? Não, você não tem fé, você não pode. Aceitando esse pensamento, a gente não deposita a nossa vida pela fé, nas mãos de Deus. Porque eu não tenho fé, eu criar os meus filhos, e Deus criar os meus filhos, não tem nem comparação. se vocês ficarem doentes, não é você que fazem cirurgia no hospital, é o médico que faz, não é? Por quê? Porque quem é que sabe mais que o médico? É Deus, não é? Então, se você tiver esse coração, então, Deus vai trabalhar, mas, receber salvação não é um grande prejuízo para mim, então, as pessoas aceitam isso, na boa. as coisas lá na minha vida, quando combina com o meu pensamento, eu aceito, quando não combina, eu não aceito, né? Então, tem muitas pessoas que têm esse tipo de vida espiritual. Por isso, Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava nessa terra, Ele falou, seja conforme a vossa fé. o enfermo havia 38 anos, Jesus Cristo falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus falou para aquele cego de Siloé, vai, lava-te no tanque de Siloé. Ai, você não sabe que eu sou cego? Então, no pensamento dEle, é que Ele não podia enxergar, mas na palavra de Jesus, Ele podia enxergar. Então, nós temos que acreditar na palavra de Jesus. Então, se vocês acreditarem na palavra de Jesus, o que vai acontecer? Então, nas suas vidas, vai surgir o trabalho de Deus. Essa vez, fazendo a apresentação da palestra de inteligência emocional, Ele falou sobre, ele tem um filho, e ele tem um grande sofrimento, porque o filho dele tem um problema mental. Uma vez, ele viu o filho dele comendo alguma coisa da rua, e ele queria brigar com ele para tirar da boca dele, e aí, alguém comeu bala e jogou no chão, e estava cheio de formiga. E ele estava comendo a formiga. E aí, ele forçosamente tirou aquela bala da boca dele, para tirar a formiga. E aí, depois, o pai teve que curar a mão. Ele tem que morrer antes de mim. se eu o deixar e viver assim, como é que eu vou poder viver? Então, eles tinham o desejo de morrer antes do filho. Mas aí, a esposa até, ia até o Andiu para a igreja. E ele perseguiu muito a esposa dele. E naquele dia, o marido veio junto, e aí, fez comunhão com ele, com o pastor e ele. E naquele dia, a gente só falou metade do evangelho, e falou para vir outra vez de novo, e aí, ele recebeu a salvação nessa outra vez. E aí, a outra vez, falaram, esse filho é uma bênção, é para você receber bênção. Seu filho vai ficar bem, ele vai ficar normal. Porque o QI dele, é só 50, diz que eles só podiam aceitar ele na escola, bem infantil, porque ele não ia poder se desenvolver. Ele pensou, meu filho não é normal, meu filho não é normal. Desde então, ele teve um coração que Deus deu para ele. Não, ele é normal. Ele é normal. Ele acreditou que seu filho era normal pela fé. Você é normal. Não fala besteira, você é normal. A irmã Chessuyeon, diz que a mãe dela era assim. A Chessuyeon estava com câncer, e ela estava com a perna inchada. inchada? Ela falou, se fosse minha mãe verdadeira, eu não, eu não, ela não me trataria assim. Nossa, mas aquele câncer da perna dela foi curado. O pai dela também. as pessoas, as pessoas, aquele homem falou também, o seu filho é doente mental, não, não é, ele é normal, trata ele normal. Ele tinha que cuidar do filho, ele pensou que o filho não poderia se virar sozinho. E essa vez, na escola, ele fez a prova na escola de TEDOC. E ele tirou oito e meio na prova. Não tem nem como entender. Porque ele, é uma pessoa que tinha que viver sempre com a ajuda de alguém, né? Ele sempre estava preocupado, se eu morrer, quem é que vai cuidar dele? E ele está vivendo muito bem, lá naquela escola. Até presidente de classe ele virou. E ele ficou em primeiro lugar várias vezes na natação também. Então, qualquer um vê que o, que ele é normal. E o QI dele é só 50 ainda. Mas ele vive como uma pessoa normal, ele estuda bem. Realmente, esse pai acredita que ele vai ser um grande pai de família. Mesmo a gente não dando esses exemplos, não existe nada que seja impossível para Deus. Pelo sangue de Jesus Cristo, ele deseja trabalhar vividamente na sua vida. por isso. Você é santo, perfeito. É justo. Ele já, ele está falando que ele já fez isso, mas eu penso, ah, eu tenho fraqueza, eu tenho defeito. Então, você, se você pensa assim, você não vai conseguir se libertar disso. Mas, quando você, você acredita nisso, então, é que ele, que você vai, vai ser liberto mesmo, desse pensamento, né? Então, quem é que vai, quem é que vai, quem não vai acreditar que já foi curado vendo que foi curado, né? Então, porque Deus já aperfeiçoou o meu espírito, qualquer coisa que eu me deparar, Deus vai trabalhar através de mim. Por quê? Por meio de Jesus Cristo, Deus já nos deu todas as coisas. Porque ele fez todas as coisas para que não faltasse, ele já nos deu até o nome de Jesus Cristo, e ele falou para a gente viver pelo nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos como Jesus Cristo, que ele nos deu o nome de Jesus Cristo, mas quando a gente vê, ah, não, eu sou fraco, ah, eu não tenho fé. Não, mas o que que o Senhor falou? Quando você recebe o perdão dos pecados, você já tem fé. Então, eu já te aperfeiçoei, eu já te lavei, porque eu já fiz todas as coisas. Você pode fazer, faça, isso que Deus está querendo falar para a gente, mas a gente, mais do que a palavra de Deus, a gente olha para a nossa pessoa, não, eu não consigo. Escuta a voz de Satanás, e fica preso nessa pessoa. Há muitas pessoas que estão vivendo dessa forma. Estimados amigos, se vocês caírem para trás, porque vocês não conseguem ter fé, vocês sempre vão ter o pensamento de Satanás. vocês vão seguir um caminho diferente do de Deus, Satanás continuamente vai te dar um pensamento, vai ter um coração de ficar contra a igreja, você não vai querer viver pela fé. escutem bem. Escutem bem. Agora. Vamos largar todas as nossas, as nossas experiências, e leiam a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que você é justo, então você é justo. Se a palavra de Deus diz que você é perfeito, então você é perfeito, certo? Por mais que você seja uma bagunça, mas se Deus falou que você é perfeito, então você é perfeito. Deus não falou isso, não sabendo que a gente ia ser uma bagunça. E Ele não queira falar que você é perfeito, olhando para a sua perfeição, mas quando você acreditar na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai poder aparecer e trabalhar. Então, na nossa igreja também, vamos ultrapassar isso daí que nós enxergamos. Também pela fé, vamos ir para diante de Deus na doença, não a doença que é capaz de ser curado. Se o Senhor é nosso dono, o problema da nossa família, o problema de dinheiro, todas essas coisas são difíceis, mas não vivam de uma forma difícil, mas pela fé, o Senhor me abençoe, e eu quero receber a sua benção, me dá a sua graça, me dá saúde, me dá tempo, me dá dinheiro, e eu quero viver pela fé, eu quero sair dessa minha vida, eu quero trocar a minha vida pela tua. Por isso, se vocês experimentarem mais uma, duas vezes, muitas pessoas na nossa igreja vivem pela fé, pessoas que viviam com muita dificuldade, eu pude ver recebendo muita benção de Deus, e vivendo dependendo de Deus, seus filhos, a sua família, eu vi eles recebendo muita graça de Deus. Superficialmente, as pessoas do mundo podem parecer que estão bem, mas tem muita preocupação e medo, mas Jesus Cristo, Ele, Ele cuida de toda a nossa preocupação e medo no nosso lugar. Jesus é o nosso dono, Jesus, Ele é responsável por tudo de nós, creiam nesse Jesus Cristo, quando eu vejo, é impossível, então, isso é acreditar em mim mesmo, independente de como eu enxergo, se o Senhor falou que está curado, então está curado, se o Senhor falou que está dormindo, então está dormindo, se o Senhor falou que está cheia a panela, a farinha na panela, então está cheio, se o Senhor falou que pode andar, então pode andar, se o Senhor falou que tem abundância, tem abundância, se o Senhor falou que é justo, então é justo, se o Senhor falou que é perfeito, é perfeito, então, acreditando na palavra de Deus, Que vocês acreditem nessa palavra Independente da sua dificuldade Quando vocês aceitarem e acreditarem nessa palavra Deus vai trabalhar poderosamente E o mesmo poder de Jesus Cristo vai aparecer na sua vida Eu acredito piamente nisso Amém? Vamos todos dizer amém juntos E vocês descansem Que vocês possam ter uma vida na qual o Senhor trabalhe Na nossa igreja também As pessoas que vão pela fé são abençoadas As pessoas que não vão pela fé Elas vão ficando com o coração cada vez mais distante do de Deus E assim acabam ficando contra a igreja As igrejas que não nasceram de novo é assim Mas as que nasceram de novo Satanás sempre trabalha Engana o nosso coração Faz a gente ter fardo de ir pela fé Quando a gente começa a fluir por esse lado Então começam a surgir métodos humanos E a gente começa a usar métodos humanos E a gente começa a ter fardo e medo Agora O enfermável há 38 anos Ele sabia que não podia andar Ele sabia Mas ele acreditou em Deus A Bíblia fala sobre a fé de Abraão Ele mesmo com 100 anos Mesmo tendo o corpo amortecido Mesmo sabendo que a Sarah não tinha mais o costume das mulheres Ele sabia que a Sarah não tinha o costume das mulheres Ela não pode ter filho Ele sabia disso Mas se Deus falou que eu vou ter filho Eu vou ter filho Então a palavra de Deus estava acima da sua sabedoria O que eu sei é assim A minha teoria é assim Mas o que a palavra de Deus diz Vendo isso Se a palavra de Deus diz Deus diz isso Independente da minha sabedoria Da minha teoria Quando ele aceitou Ele escolheu a palavra Deus vai trabalhar em vocês Quando vocês aceitarem a palavra Vocês experimentando isso uma vez Duas vezes Quando vocês continuamente experimentarem isso Vocês vão achar surpreendente Vocês vão querer Vão querer depositar isso Isso, isso e aquilo Para Deus Por isso eu posso ver Deus Trabalhando em todas as coisas Na minha vida Eu vivendo 70 anos Eu vi muitos amigos Do meu redor morreram Eles caíram de uma forma muito miserável Estavam tão bem Uma época da vida Mas aí caíram de uma forma miserável Tem um amigo que eu conheço Que ele Ele andava no Até no Na casa do rei Mas ele caiu de uma forma miserável E agora ele está com um restaurante Bem pequenininho O que aconteceu com você? A vida é assim A gente tem E depois não tem A gente não pode depender de nada Eu já estou satisfeita Em comer três refeições por dia Por isso as pessoas Elas têm insegurança E têm medo Quando vocês Depositam sua vida Na mão de Jesus Cristo É que vocês podem ter Mais segurança E bênção Deixem só a cobiça De lado Independente de como Vocês enxergam Se vocês aceitarem A palavra de Deus Exatamente como ela é Deus vai trabalhar E vai Lhes abençoar Vai conduzir sua vida De uma forma abençoada Vamos orar Até aqui